Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Olha, hoje a gente vai pegar o MG MG7 e o MG MG3. Loja do Forza Tom, olha o Rimac Nevera aí, que tinha um monte de gente juntando dinheiro pra comprar ele. E o Nissan de Drift, né, que tem gente que coloca até no Rally. Radar de velocidade, tem que ser com o Rimac, ele tá lá na loja, tá, do Forza Tom. Eu peguei uma distância boa, esse aqui é o Rimac Concept, tá, mas o Nevera tá lá na loja do Forza Tom, é só pegar ele em tupe de peça, né, mas quem tem o Concept, tem versão até de Rally, tá compartilhada a tunagem. Radar de velocidade, tem que passar aqui a 321, será que daqui vai, véi, 371? Já vou botar a segunda marcha aqui, ó. É 300 e quanto aqui? Ih, eu esqueci. Deu 329. Será que deu certo? Deu certo, deu certo. Radar de velocidade. Aqui tem que ser 450, hein. Cara, 2km até chegar lá, hein. Eu acho que eu vou ter que baixar a pressão aerodinâmica do carro, hein. Porque eu deixei a pressão aerodinâmica do carro um pouco alta e eu acho que isso vai afetar, mas vamos ver se vai dar. Ó, falta, aí, 50. 50, tá? Esse aqui é o Rimac Nevera que tá na loja do Forza Tom. Ele já tá com a tunagem compartilhada, tá? Já tá compartilhado. Tá lá na loja do Forza Tom. Corrida de Rally. É classe A. Vixe, olha o tamanho da corrida. São três corridas com essa foto aí, ó. Tá compartilhado o HSV GTS 2014, tá? Com pneu de Rally. Vamos lá, eu vou dar umas voltas com ele aqui pra ver se... Eu vou ter que aumentar a aceleração da primeira marcha. Esse aerofólio aqui pela madrugada, viu, irmão? Pela madrugada. Dá uma aumentada na aceleração aqui da primeira marcha, hein? Cara, e meu controle que parou de vibrar o gatilho do acelerador. Nossa, cara. E tipo assim, o gatilho do acelerador é o que ajuda você a andar com os carros RWD, né? E o meu controle parou de funcionar. Cara, que zica, mano. Bom dia pra todo mundo aí, galera. A gente testou ontem. Daqui a pouco eu respondo nos comentários, hein? Bom dia, bom dia. A gente testou ontem o controle. E não funcionou, não. Eu tô achando que meu carro tá lento, hein? Vou ter que aumentar a aceleração dele mesmo. Porque os oponentes estão lá na frente. Ah, mas agora ele embalou, hein? Agora ele embalou, hein? O meu controle, cara, ele só... O freio, ele funciona normal, sabe? O freio funciona normal. Já o acelerador, o motorzinho não tá funcionando. Deve ter arrancado algum fio lá, né? Dentro do controle. Só que eu não sei arrumar isso, não. Aí eu vou... Vou ver se dá tempo de ir na assistência hoje. Ver se... O cara consegue arrumar pra mim. Tô achando que o cara, se ele for arrumar, ele vai querer me entregar esse controle só amanhã. Aí eu tô lascado. Aí lascou tudo. Eu vou aumentar a aceleração dele, viu? Porque eu tô vendo que a aceleração dele não tá muito boa, não. Ontem tem um site aí, no próprio aplicativo do Xbox, né? O acessórios do computador. Lá tem a... Como você testar o controle do Xbox, né? Aí tipo assim... Lá tem a opção de... Que o controle começa a vibrar. Aí eu coloquei lá, ele vibra o freio. A parte de trás, né? Onde você segura. Aí eu percebi que a parte... A parte direita, né? Que é o do acelerador, não vibra nada. Pera aí, rapidão. Já já eu respondo aí. Se eu olhar o chat aqui, eu vou perder o... O checkpoint. Pô, mas esse aerofólio aqui ficou feio, hein, velho? Ah, não, cara. Os desenvolvedores poderiam, pelo menos... Pera aí, vamos... Eles fizeram um aerofólio padrão. Obrigadão quem tá seguindo aí. Eles fizeram um aerofólio padrão. E tipo assim, ah... Se funcionar bem, se não funcionar, já era. Obrigadão quem virou o sub aí. Foi o André, ó. André Azevedo. André Azevedo. Muito obrigado aí, pelo sub. Brigadão. Eu acho que eles fizeram o aerofólio padrão. Ah, coloca nos carros aí. Os caras nem pra ajustar o tamanho do aerofólio, né, cara? Pô, mano. Esse jogo aqui precisa de um... Um concorrente urgente. Need for Speed esquece, né? Achei que a EA ia lançar alguma coisa, um jogo. Só vai lançar a atualização pro Ambald esse ano. Corrida de estrada. Classe A. São três corridas com esse ícone aí, ó. Tá compartilhado o Lotus Elise 99. E eu recomendo o Exige S 2012. Ó, vamos lá. Esse aqui é RWD, mas é fácil de controlar, cara. O meu controle... O meu controle do Xbox, ele nem tem vibração no acelerador. E... E o carro é tão fácil de controlar ali. Com o controle de largada ligado, ele nem sai de traseira. Essa aqui é pista nova, né? Tem que frear aqui, ó. Freia, freia! Caraca, ainda bateu, velho. Ainda bateu. Aquela curvinha ali é chata, hein? Esse aqui é Easy Drive. Hoje eu vou ver se eu vou lá no Mario Games, cara. Ver o que ele pode fazer lá. Pra trocar meu controle. Porque não dá pra jogar de jeito, não. Eu tô na... Quando eu tava começando a aprender a andar com os carros RWD. O acelerador estraga. O... 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 O motor do acelerador não... Não funciona, não? O motor do... Do acelerador... Parou de... De funcionar, acredita? Mano, como é que pode? Eu levei lá no cara lá e falou, mano... O controle tá novinho, cara. Não sei o quê. Falou que não era problema nenhum no controle. Eu até desconfiei, mas eu testei em dois computadores aqui. Meu Deus, eu fico olhando o chat, cara. Como é que é? Ah, o controle parou, cara. Parou de funcionar. Ah, esse carro aqui tá usando freio de tambor. É freio de tambor esse aqui. Mas vou falar pra você, viu? O freio do Roraes é melhor do que o do Motorsport, na minha opinião. É mais gradual. Ele não trava. Ó. O do Motorsport, se você apertar de uma vez, o freio trava. E isso não é real, né? Assim... Freio de alta performance não trava de uma vez, não. Pelo menos no Fórmula 1, acerta o Corsa e no outro simulador lá, não trava, não. Olha só, caça ao tesouro. A gente tem que pegar um Ford Falcon 1972 e tirar uma foto dele lá nas cascatas azul. Eu acredito que é nessa localização aqui, ó. Bem nesse ponto onde é que eu tô aqui, ó. Ó, tem a cachoeira atrás de mim. É aqui. Era aqui mesmo, mano. Nesse ponto aí, ó. E o tesouro tá bem aqui, ó. Era lá mesmo, pô. Era lá mesmo. Aqui, ó. O baú aí, ó. Pronto. Desafio de foto. É pra gente tirar uma foto de qualquer carro de Fórmula Drift. Esse aqui tá lá na loja do Forzatom, né? Corrida online. Tá compartilhada a tunagem do Veloster, viu, gente? Nossa, cara, tá com pneu off-road, mano. Eita. Vai dar ruim. Olha, dá pra colocar aquele Veloster do sazonal passado, hein? Dá pra colocar ele. Ó, eu achei bonito. É bonito esse I-30, viu? Ah, vou fazer outra tunagem, viu, mano? Porque essa aqui é... Essa aqui não vai dar conta, não. Obrigado quem tá seguindo aí. Essa aqui tá com pneu de rali, velho. Off-road, né? Nem é rali. Esse aqui é pra rali. Mas até que tá indo bem, né? Por um pneu de rali. Vai tá bem... Não tá legal, não. Tá legal, não. Vamos ver se a gente consegue alcançar o Ilha. Vamos ver se a gente consegue alcançar o Ilha. Vai, 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 vai. Esse pneu aqui é horrível, horrível. Se eu conseguisse alcançar o Ilha, eu ia tentar desacelerar ele pra... segurar o pessoal, né? Pra ajudar a equipe, mas... Esse pneu aqui não tem aderência nenhuma. Vai, carro. Vai, vira. Olha o bote arrochando. Não tem vácuo, né? Olha o bote arrochando. Rapaz. Era só passar esse cara, velho. Ah, não acredito, mano. Aí! Uh! Oi, Caio. Beleza? GTA pra 2030? Que isso? Vai ser adiado pra 2030? Caraca. Não, eu vou trocar esse... Tem que trocar, viu? Eu vou arrumar esse carro aqui. Esse pneu aqui não dá, não. Tá doido? Forza Tom. Obtém e dirije um Nissan Silver Spec R2000. Olha ele aqui, mano, ó. Tá compartilhada a tonagem dele. Tem que ganhar uma corrida de rua com ele. Corrida de rua é essas que tem um ícone roxo. Eu ia pegar o RWD, mas o meu controle tá... Tá bichado. Aí não vai dar, não. Não vai dar, não. Vamos com esse aqui mesmo. Cara, eu tô firme na academia. Firme. Hoje nós vamos treinar perna, viu? Hoje é treino de perna. Eu comprei um pré-treino C4. Olha, o carro... O carro meteu o louco ali pra cima, doido. Comprei um C4, sabe? Bruto. Bruto. Cara, dá um gás, cara. C4 é... É pré-treino, menino. Pré-treino. Só que ele dá uma piniqueira, cara. Você fica agoniado. Mas é bom, é bom. É bom, é bom. Você não vai... O que que é? Ah, Bruno. Citroën C4. C4 é bomba, é doido, é, menino? Que C4 é bomba? Vocês querem fazer eu perder o checkpoint aqui? Pelo amor de Deus. Hoje mais tarde, vamos testar o jogo lá. Como é que é o nome? O jogo que tá no beta lá, é... Le Mans Ultimate. Pelo menos, cara, foi honesto, né? O pessoal do Le Mans, sei lá, o jogo não tá pronto, mas nós vamos lançar. Quem quiser, paga R$100. Se não comprar por R$100 agora, lá pro final do ano vai estar R$200. Ai, ai. O suco... O suco vicia, cara. É natural, é a fonte da juventude. Ó, R$280 vai limitar. R$285 chama, pai. Brabo. Ganhe 5 habilidades finais de drift. Vamos fazer aqui no aeroporto. Mano, tem que estar em alta velocidade e fazer drift extremo, tá? A tradução tá errada, cara. Aqui, ó. Fica em alta velocidade e começa... Aí, ó. Já deu. É só fazer drift extremo em alta velocidade. Tem essa tunagem aqui, tração traseira, e a outra é tração nas quatro pra corrida, tá? Ganhe cinco estrelas em áreas de drift. Essa área de drift aqui é facinho fazer ela. Aqui, ó, é acumulativo, tá? Você pode fazer uma, duas, três... Até aparecer a mensagem, tá? Bota a quarta marcha aqui, meu brother, e vai embora, viu? Terminamos o Força da Tom. Terminamos o evento sazonal. E aí, ó.